O que é isso? O que é isso? A Deus me ama O que é isso? O que é isso? Eu vou ser em mim a minha mente A ele é a glória, minha ajuda A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Você que está aí A minha vida Se você não tem grande a sua ideia Se prepara que é hoje Se prepara Que a minha oportunidade é hoje A tua oportunidade é hoje Cai na mão do labrador Cai na mão do labrador Cai na mão do labrador E levanta Eu vou te laundry Com a brinca de balda Você estará grande Com a brinca da balda Vá me fazer Tem alguém no nosso meio Continua falando em mim Adorei a Deus Tem alguém no nosso meio E diga alguém no nosso meio Não vai embora não Se entregue o nome da Deus Ele quer mudar a situação Com a corrida Se tiver alguém no nosso meio Se tiver o nosso meio Ou ele não aceitou Porque tem mais coisas que vem Por essa linha Levanta a sua mão em nome de Jesus Tem alguém no nosso meio Se tiver desanimado Desanimado Pois toma a porta Você vai dar mais fruto Você vai dar mais fruto Tem alguém no nosso meio Que está afastado Tem alguém no nosso meio Que está afastado Tem alguém no nosso meio Amém. 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 Merecida! Amém. Pensa mais um pouquinho, até o tempo desse culto, o labrador ainda está de olho no índice. Tome uma decisão. Pensa mais um pouquinho, até o tempo desse culto, o labrador ainda está de olho no índice. Pensa mais um pouquinho, até o tempo desse culto. Pensa mais um pouquinho, até o tempo desse culto. Pensa mais um pouquinho. Pensa mais um pouquinho.